As galinhas do Noi Silva. Olha quem mora no galinheiro junto com as galinhas. Olha, esses gatos, nasceu dois gatos aqui em cima daquela casinha. Ai, peruca. E ele mora aqui, né? Todo mundo com as galinhas agora. Tudo amigo. Nem vem, peruca. Nem vem. Pode parar. Vem com graça, não. Não venha. Ah, filho da mamãe. Esse galo gosta de atacar a gente. O Luiz ensinou ele a bater na gente. Isso sim. Eu tava gravando o galo aqui, ó. O galo vem correndo pra cima de mim, tá? Hã? Então, eu tava gravando as galinhas aí, mostrando o gato que nasceu lá em cima. Só que ele voou pra cima de mim. Esse gato... Não, mas ali, né? Ali em cima do ninho ali. Ah, lá em cima do ninho? Não, ali e outro lá, ó. Não, aquele lá eu não consegui pegar ele, não. Ai, cadê o pio? Dali pega, ó. Ah, ele lá em cima, né? É branco, né? Branco. Ah, a cabeça dele dormindo lá, né? Ah, então, ele quase pegou eu. Porque você fica ensinando coisa que não deve pra ele. Cisca, cisca. Eu vim mostrar suas galinhas e ele, pai, me catou. Cisca, cisca. Cisca, peru. Cisca, peru. Cisca, peruca. Cisca, peruca. Cisca, peru. Obrigado.